Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, a Senhora da Piedade, Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Mãe dos Missionários. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vamos viver este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria, a fim de que possamos ser de verdade missionários e missionárias, discípulos e discípulas dele. Cristo Jesus, na alegria deste mês missionário, mês de outubro, anunciando o evangelho da vida, particularmente pelo testemunho. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou, mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei, como lês? Ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Amado e amada de Deus, neste terceiro dia da novena, preparando-nos para a festa da mãe aparecida, esta pergunta nos interpela, e quem é o meu próximo? Nós estamos num mundo que precisa ser encharcado por ondas de solidariedade, de pequenos a grandes gestos, pois estamos num mundo de muita indiferença, de muita incompetência para, sobretudo, cuidar dos pobres, dos sofredores e dos inocentes. O nosso mundo, e cada um de nós, precisamos aprender a responder a esta pergunta, e quem é o meu próximo? Na verdade, precisamos nos fazer esta pergunta, pois corremos o risco de viver a vida ao lado de pessoas, nas diversas circunstâncias, impactados até, de certo modo, por muitos cenários da vida contemporânea, e não nos deixar interpelar por esta pergunta. E quem é o meu próximo? Para respondê-la, nenhuma lição é melhor do que a que Jesus mesmo usa, respondendo àquele que lhe fez a pergunta para colocá-lo à prova. Jesus, então, diz, certo homem, descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o Levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Viu e sentiu compaixão. Para responder a essa pergunta, quem é o meu próximo? É preciso olhar a cada pessoa, ver e sentir compaixão. O samaritano aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. Cuidou dele. Amados e amadas de Deus, responde a pergunta, quem é o meu próximo? Quem olha o outro em qualquer circunstância e cuida dele, dando aquilo que é o necessário? Este mesmo samaritano, no dia seguinte, pegou duas moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando, toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E aí, é claro, Jesus, depois desta lição, faz a pergunta, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta foi óbvia e inteligente, aquele que usou de misericórdia para com ele. Vai e faz a mesma coisa, disse Jesus. Este é o caminho nosso. Para nós respondermos a esta pergunta, quem é o meu próximo? É preciso encher e encharcar o próprio coração com a misericórdia. Olhar e ter misericórdia. E cuidar. Deus nos ajude, como missionários e missionárias, neste caminho deste mês, a ser uma igreja misericordiosa, através de gestos concretos, de olhar a cada pessoa e cuidar de cada pessoa. Se essa lógica toca nossos corações e a força do nosso testemunho abre um horizonte novo, estaremos ajudando o mundo a encontrar saídas para tantos sofrimentos e para as crises que se abatem e pesam sobre os ombros de todos nós. A misericórdia é o caminho. Olhar a cada um e cuidar de cada um. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho missionário e lâmpada para nossos pés, confiantes da intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que precisam de nossas orações, nos pedem orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar, particularmente os missionários e missionárias nas muitas frentes, anunciando corajosa e profeticamente o Evangelho da vida. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor E olha lá na terra E olha lá na terra Banda